Ah, mano, olha o Red Gear do Oryx, ridículo que eu ganhei, chifres de batalha. Pra combinar com você, seu corno. Vai se f***, tá? Ai, meu Deus. Confira. De resto. Nossa, mano, desisto de pegar drone hoje, família, é isso. Drone posicionado aí, tava posicionado nessa porta aí. Peguei, peguei. Vai entrar pela bike, eu prometi. Abriu aqui. Abriu todo. Fica na calma, filho da puta, aqui na calma. Todo, 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 todo. Ah, tá na bike, tá na bike já, tá na bike. Vai me dronar, me dronou. Vai vir bike. É certo, sempre ter vindo ali, família. Nossa, fui tentar meter o do ninja ali, mano. Não deu certo não. Eu coloquei, só que... Última waste, eu acho. Ai. Porta museu, porta museu, porta museu. Boa. Cara, eu tô me habituando muito mal com o repique de atacante. Eu chego na defesa, eu fico enrolando pra fazer as coisas, aí não dá tempo de customizar como eu quero, velho. É duro, né? É duro. Seria legal se eu tivesse uma customização de retícula, colocar tipo um pinto aqui no lugar do poncheadinho. Massa. E olha lá, o nerf da Thunderbird. Não peguei o negócio, e eu não vou pegar enquanto eu tiver com 100 de vida. Gravado na porta-lareira. Não é isso. Com meu cofre, com meu cofre. Aqui. Lá também, lá também. Tá agachado. Boa. Passou, liga. Calma. Dentro do cofre, dentro do cofre. Meu Deus. E você matou o Yeager, é foda, né, mano? Você tenta ajudar o cara e você ainda ouve uma dessa. É, então, é isso que eu ia falar. Não, não, fechou, então. Na próxima vez, enfia a estação no centro do seu pé. Olha aí. Porno. Teu pai. Também. Quem era o mano ali que entregou o finalzinho ali? Pera, agora eu entendi. Quem que caiu aqui? Eu. O outro. Ih, o outrozão. É porque é a minha mania, velho. Quando eu vejo assim, alguém com pouca vida, eu falo, ó, pega ali, né? Eu vou voar o avião pra quê? Foi time, foi mal. E aí, você virou fiscal de avião, filho da puta? Que? Meu Deus. É mal, mano. Eu não faço isso aí sempre. Meu Deus. Meu Deus. Rapaziada, hoje definitivamente não é meu dia de pegar drone e tal. É isso? Entrou bomba, rapaz. Não, não, não entrou, não entrou. Derrubei um. Não, não entrou, não. O que você faz? O cofre tá aberto, o cofre tá aberto. Derretou agora. O último pode estar, tá ali na porta do cofre, tá? Cuidado. Aí, ó. Não, não, tá na porta, tá na porta aí. Esquerda da porta. Esquerda da porta, tá ali. Valeu, valeu. Nossa, eu jurava que tinha um hospital ali. Valeu na minha esquerda. Valeu, valeu. Para o Viper. Ih! O jogo dele, Nutella Azul. Se der, papo pra boi dormir, hein? Sei não, hein? Mas já resolveu? Eu vou perder a mãe. Mano, eu mostro. Eu tenho que perder a mãe. Segura o Spanker. Cadê? Olha o Selma Azul. Olha o Selma Azul. Toma, tá? Mudou porra nenhuma. Ela tá falando aqui, você tá vendo muito conteúdo adulto, hein? Ou Viper. Ou Viper. Ou Viper. Ouviu, né Viper? Ah, o cara tava na quiminha. Tá na porta viado, porta viado. Guys, tô avançando sem drone. Cuidado, velho. Guys, comunica mais. Mano, tá silêncio. Comunica, velho. Ah, passou. Tá dentro do viado. Dentro do viado. Dentro do viado. Sua esquerdinha. Boa. Peguei. Pegou. Nice. Boa. O Moza ainda tá L2. O Moza tá L2. Pode ter voltado L1 agora. Nice. Só plantar, só plantar, só plantar. O último time imortal. Boa, guys. Ai, 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 ai. Pô, mas o PC ficou bem melhor, mano. Não crashou nenhuma vez até agora. Tá rodando bem liso. Não tá travando a live. Tá gostoso, mano. Meu FPS parou de ficar dropando. O FAST falou que o dele tá dropando pra caramba. Na minha live reclamada também. Vai de 200 pra 170. Oh, meu Deus. Nossa, mano, que jogo ruim, mano. Tô jogando com 200 de FPS. Eu boto pra dar 199, ó. Que coisa chata, hein. Ó, atrás aqui. Tem o Kaichi. Aqui, 60. Vai, abriu os dois. Abriu, abriu, abriu. Ah, tá cego, tá cego, tá cego. Ligação, ligação, ligação. Ligação cego. Tá bom, vai atrás da... O que é isso? O que é isso? Tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Tonto, tem um. Pô, vai em cima? Tá em cima. Tá ali, tu bom, Pichilas. Bombe. Tá alucinado, garoto, velho. Ele é louco, ele. Ele tá alucinado, velho. Não, é, cara. Ele é louco, ele. Não, o maluco trovejando do lado dele. Mano, será que tá em cima? Não é, mano. É porque será. Eu acho que tá em cima. Eu acho que tá em cima. Mas de curso de quê? Depiladora ou quê? É, de comer de curioso. Eita. Como é que é o curso? Chega lá, tem um curioso, fala... Faz lá, você vai descobrir, faz lá, você vai descobrir. Tem um banheiro pra vir usar toma. Mano, vou tentar rumenar esses caras. Vou tentar rumenar esses caras. Calma, tem um cara aí. Tem um cara aí. Barreira porta de fora, isso. Fora a minha boa. Oi, tem um tiro? Aham. Hs, tá? Ai, eu errei. O meu servidor. Peguei. Calma, calma, calma. Defuso tá no chão, defuso tá no chão. Garagem, garagem, garagem. Aqui, ping 2, cara, ping 2. Boa. Boa. Ô, gente, quando for clutch assim, não fica gritando não, rapaziada. Que isso? Eu não preciso falar onde ele tá pra você virar, ué. Tá, mas é momento de clutch, gente. A gente tá prestando atenção, só... Ah, abre o vídeo aí que eu vou fazer mensagem por sinal agora. Vocês veem, tá folgado hoje, hein. Veloso foi nerfada? Foi nerfada, mas a gente vai usar, mano. Não pega nada. Que isso, que isso? É isso, prejudica meu trabalho aqui, filho da puta. Tipo assim, a parte assim de cima, ela sempre foi fechada, mas aqui esses degraus... Gente, gente, reforço o bombe, gente. Ô, Viniciusão, se você dar mais um berrinho desse, eu juro que eu vou enfiar um incenso na sua bunda. Ai, que delícia. É o que, GZ? Fala de novo que eu não escutei. Ah, irmã. É, irmã. Não, não deu. Vai parar você, GZ. Víjão, tem que subir. Dá a volta, dá a volta então, tem que subir. No mesão tem uma IANA. Meu Deus, spinei. Vem aqui, vem aqui. Ah, mano. Nossa, com vontade de dar um PK só porque você fez isso. Tem um cara cruzado. No faxineiro, tem um cara PCzinho. Tem um cara PCzinho. Mano, a arquivo é nossa. Pode entrar aí debaixo e tirar. Tá safe. Na porta do zelador tem um amai. Porta do zelador tem um amai. Ah, não. Tem cozinha, tem cozinha. Tem uma válvula agachada. Cozinha. Exatamente. Tem um cara no corredor. Vai subir escada meio. Vai subir escada meio. Ai, que susto. Escada meio, Vinicius. Vai subir aí, escada meio. Tem dois Capcans aqui na porta da área aberta. É. Cuidado aí, rapaziada. Quem morrer... Segura, segura. Atrás do servidor. Atrás do servidor. Atrás do servidor e porta azul baixo. Escada azul. Escada azul tem um Jäger. Escada azul tem um Jäger. Seu de cover. Eu abro. Ou faz uma nade atrás do servidor. Tá aqui, tá aqui. Ou Maverick. Fica na porta. Fica total direito então, pai. Pra trás. Calma aí, Vinicius. Tem bang. E eu errei. Matei. Boa. Peguei o servidor. Perfeita. C4, uma. Só tem E. Só tem essa C4. Pode ir. Plantando, plantando. Perfeita. Plantou, plantou, plantou. Gera. Ah, tá na rotate. Eu vou travar a porta. Eu vou travar a porta. Só mira e liga. Mira e liga. Só liga, só liga. Não, vou dar uma recorda. Vou dar uma recorda. Não entrega, não entrega. Tá indo no cofre, aqui no ping 5. Travado não dá uma liga. Se eu passar a liga, eu mato. Boa, guys. Boa. Mano, que maravilhosa. A Watson apagou uma mensagem do Zebra Vegana. A Flávia apagou a outra. E o Nick deu um timeout. Nossa, o Zebra pede pra ser banido, né? Ele pede, mano. Eu fico com dó às vezes, mas ele pede, mano. Ele deu essa linha. G, seu, o Vigil tá aqui. O Vigil tá aqui. Outro tá embaixo da mesa. Ele deve tá aqui, ó. Sai, aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Aqui na cozinha. Minha frente, minha frente. Aqui no ping 5. Cuidado fundo, 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 fundo. Aqui no ping 5, ping 5. Ping 5, ping 5. Ping 5, ping 5. Ping 5. Tá na minha frente, na minha frente exatamente. Saiu, cozinha. Saiu, cozinha. Tá aqui, tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Nossa, guys, o que foi isso, velho? Prepare, né? Escata azul. Prepare, prepare. Valeu. Nossa, guys, o que foi isso, né? Rapaziada, rapaziada, não é assim que joga o Vigil, não, mano. Não é assim, não.